Chagas e finalmente chegou o grande dia, né? Então hoje começa oficialmente a Exporriso 2022. Logo mais a partir das 19h30 abrem oficialmente os portões aqui do CTG recordando os pagos do Parque Disposições do CTG onde acontece a partir de hoje então essa grande festa, né? Que deve reunir mais de 20 mil pessoas do dia 11 ao dia 14, né? Como vocês podem ver aí nas imagens, as equipes de serviço estão trabalhando a todo vapor ajustando os últimos detalhes antes da festa, né? Aqui do meu lado direito está o palco principal onde acontecem os shows nacionais, né? Hoje então na programação o Gabriel Marcolan que é a prata da casa, né? Artista aqui da região que está fazendo um grande sucesso em toda a região também e sucesso nacional, né? Que a gente sabe que ele tem se apresentado em vários estados do Brasil e logo depois, claro, o DJ Alok, né? Que é o grande show esperado, inclusive neste momento a equipe técnica do DJ Alok está no palco, ajeitando o palco que é um show que promete, né? Um grande espetáculo para hoje à noite. E antes de tudo isso, desses grandes shows, tem o rodeio, gente que também promete ser aí uma festa à parte os animais também já estão aqui no parque, né? Os animais muito bem cuidados, muito bem tratados aí da Arena Drink promete ser um espetáculo Vou conversar agora aqui com o Theo Carvalho que está na correria como sempre, principalmente hoje porque daqui a pouquinho a gente nem vai encontrar mais o Theo vai ser super difícil falar com ele então vamos aproveitar agora para a gente poder colocar no ar aí essa matéria, né? Para vocês já se prepararem para logo mais 19h30 virem aqui para o parque Vai dar tempo, Theo, de arrumar tudo até 19h30? Vai estar tudo pronto? Bom dia, tem que estar, né? Se não tiver... Pronto ou não? Vai ter que abrir Não, mas vai sim, é brincadeira à parte Vai sim, já está tudo muito bem encaminhado, né? Como pôde ver aí pelas imagens e agora é só os ajustes finais e aí a gente começar essa linda festa que começa hoje e abre os portões às 17h30 Os camarotes aqui já estão todos vendidos, né? A expectativa é muito boa para a festa Graças a Deus, foi um sucesso de venda Logo na primeira semana a gente praticamente vendeu todos os camarotes, né? E como pôde ver também já está todo garçom já está se posicionando posicionando o material, mesa, cadeira, caixa térmica os uísques, né? Que não pode faltar Mas está tudo já pronto Está tudo dentro do cronograma nosso e às 17h30 com certeza a gente vai estar abrindo esses portões aí para o público de sorriso e toda a região está comparecendo nesse mega evento que é a Exporriso 2022 Agora aqui nos camarotes deve ter como você disse, né? Tem garçom tem bar aqui para o camarote também e tem pulseira individual para quem de última hora de repente resolver entrar aqui no camarote? Tem sim, tem sim não só do camarote empresarial quanto o camarote bacana quanto a área VIP essas pulseiras, esses ingressos serão vendidos no fundo do camarote bacana a parte de trás do camarote bacana Então vai estar ali vai ter um caixa é um caixa grande quando o pessoal chegar ele vai enxergar uma tenda vai estar informando ali que fazem as trocas das pulseiras e a compra desses setores Então vai estar lá vai estar muito bem explicado é chegar, comprar e acessar o espaço que ele adquiriu A capacidade aqui para quantas pessoas aproximadamente aqui do camarote? Do camarote? Em torno de 3 mil pessoas, né? No recinto em geral a gente tem alvará de 35 mil Legal É bastante gente Vocês esperam reunir esse público todas as noites? Eu acredito que os 35 mil não vai Mas acho que de 25 a 30 mil todo dia a gente vai trabalhar aí numa média dessa às vezes um dia um pouco menos outros um pouco mais Mas a média que a gente espera que está esperando é essa média de 25 a 30 mil pessoas por dia Qual a noite que vocês acham que vai ter o maior público? Eu acredito que o Zé Neto, né? O Zé Neto pelo artista que é hoje e assim é uma véspera de feriado aqui em Sorriso Hoje o Alok também é um artista fantástico a nível mundial Porém é uma quarta-feira ainda tem pessoas que trabalham amanhã a gente perde um pouco da região também Mas eu acredito que amanhã por se tratar do Zé Neto que é um nome nacional um dos maiores hoje está entre os três Eu acredito que amanhã é o dia que... Amanhã e sábado, né? São os dois dias que mais vão dar público na Esporriso 2022 Então é isso Muito obrigada, Tel Bom, pessoal, então chegou esse dia que era tão esperado depois de dois anos sem Esporriso Hoje, a partir das 19h30 abrem os portões aqui do CTG Então se prepare, gente que a noite promete E claro, quem for vir aqui para o Parque de Exposições com muita consciência, viu galera? Com imagens de Rafael Ferreira Larissa Griebler para o Balanço Geral E aí E aí